Música Meu nome é Alice, eu tenho 12 anos e vim fazer uma sessão no Manifesto. Música Eu andava de patins desde que eu tinha 5 anos, aí um dia eu vim andar aqui e eu me interessei por andar de skate, aí eu fiz uma primeira aula e gostei muito. Música Eu gosto muito de vir aqui, também eu comecei a andar aqui. É, com os professores daqui, é, eu já estou bem familiarizada com todas as pistas que tem aqui, porque foi, é a pista que eu mais vejo. Música Eu amo skate, eu gosto muito de andar, por mim eu andava todos os dias. Por diversão, e eu acho que é muito bom ter o skate como um esporte para praticar, porque eu acho que, além de eu ficar forte, eu acho que me dá muita saúde para muitas coisas que eu vou precisar quando eu ficar bem mais velha. Música 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 Música